Olá, amigos, conhecidos e haters, tudo bom? Então, faz tempo que eu não faço gordice, então resolvi fazer gordice. Vou fazer uma coisa que há muito tempo a gente pensa em fazer, mas eu já vi vários outros vídeos e não é a mesma coisa que eu faço, que é cheddar. O que que tu vai precisar pra fazer cheddar? Pão, cebola, cheddar, óbvio, carne moída, shoyu e açúcar. É, tu tá... Provavelmente deve estar pensando, porra, pra que açúcar? É pra deixar a cebola dourada, meio, sei lá, tipo... Caramelizada. Caramelizada com foco escrapeço. Isso aí. Ah, e também, alho. Eu tenho o alho em pasta aqui, que eu acho um pouquinho melhor pra isso, mas se tu quiser pegar um alho, um dente de alho, e ir picando ele, picar alho... Pode trabalhar com isso também. Certo? Vamos lá. Beleza. Antes de tudo, eu acho mais interessante já deixar a cebola ser cortadinha, assim, pra quando tu for caramelizar ela na frigideira. Então, já facilita bastante o trabalho. Então, já vou aqui dar uma cortada nela. Vou cortar o dedo fora também. Atenção, senhor dono da edição aí. Rapidinho agora. Ah, então. Daí tem que ficar assim, ó. Um pouco mais cortadinha, melhor. Porque depois eu vou caramelizar ela. Eu aconselho que não faça isso enquanto tu bebe. Não beba nada enquanto você... Pode modificar completamente o gosto de tudo. Você pode colocar cerveja ao invés de cenoura. O que que tem de isso? Deixa separado isso aqui. Ah, uma coisa que é até interessante já. Já deixa o shoyu na cebola. E bota um pouquinho de açúcar. Que daí o açúcar já vai entrando na cebola. Pra tirar um pouco da cilindra. Se bem que a cilindra vai sair toda quando tu fritar ela, né? Tá, agora é a parte da carne moída. Eu não diria pra tu temperar ela, a não ser com sal. Sal e alho. Fora isso, sai um pouco do gosto do cheddar. E às vezes acaba ficando meio diferente, assim, o gosto. Deu pra ver aqui conseguir separar quatro bolinhas. Com essas bolinhas eu vou montar, tipo, o hambúrguer do cheddar. Usar sal, tá? Só que o que tu vai fazer? É pegar o sal. Botar aqui. Não mistura com diretamente com a carne. Deixa o sal separadinho. Não tem problema tu usar a mesma colher. Só se tu quiser evitar o alho. O que tu vai fazer? Vai fazer um buraco. Dentro da carne. Vai pegar um pouquinho do alho. E... Deixar ele ali. Vai fazer a mesma coisa nos outros. Agora o sal. Vai de pitadinha mesmo. Se não, o churro deus fica salgado, né? Aí tu aperta. O baixo do alho tem que ficar toda pra dentro. Dá uma bexiginha assim. Faz tipo uma bolinha. E vai mexendo nele mesmo. Que daí o gosto vai ficando dentro da carne. E vai mexendo nele mesmo, que daí o gosto vai ficando dentro da carne. Eu aconselho a ter duas frigideiras, por sinal. Se não tiver, tudo bem. Mas é que vai demorar um pouco mais daí. Tem que fazer um negócio pra evitar que o gosto, né? Eu acredito que o gosto se foque num lugar só. Antes dá uma tostada nos pão. Nos pão. Pra ele ficar mais fechadinho também. Tá, agora fritar todos os hambúrguer. Quase nada de óleo. Quase nada mesmo. Vai fazendo isso pra ele sair fechando. Tá, agora é a parte da cebola. A gente vai fazer a cebola caramelizada, que já tá com shoyu. E já tá com açúcar aqui dentro também. Que é praticamente só colocar ela aqui. E fritar. Agora tá prontinho. Só distribuindo aqui os hambúrguer. Acho que vai com uma colher. Afinal agora é usar o cheddar, né? Mas normalmente eu faço uma coisa diferente. Eu pego duas fatias de cheddar, coloco numa leiteira, ou então alguma coisa que eu possa botar no fogo. E coloco coisa de, sei lá, um dedo acima de água. Se ficou duas fatias de cheddar, eu coloco um dedo de água. E coloco um pouquinho de shoyu. E vou mexendo durante, eu acho, uns dois minutos no máximo. Porque ele fica daquela consistência igual ao cheddar que tu come por aí em fast food. Como eu tô na preguiça, eu achei melhor comprar um cheddar que já vem prontinho assim. Ele já é um pouco diferente, ele é um pouco mais escuro. Então eu acho que é só colocar mesmo. Vamos ver como fica. E ele tá bem cremoso mesmo. Coloca, pode colocar mesmo. Que ele se espalha do fogo e ele tá com daquele jeito. Não daquele jeito. Daquele jeito. É só comer agora, velho. Olha só. Tcharam. Bonitão, né? Parece cheddar daqueles... Não posso falar o nome porque não tá me pagando, né? Não tá me patrocinando, mas tá aí. Viu? Facinho de fazer, não é muito difícil. Ficou bonito até. Eu realmente aconselho a comer com uma taça de vinho. Sério mesmo. É bom. Faz bem pro coração. E... Até o próximo vídeo. Falou, pessoal. Isso aí faz tempo que eu não faço gordice, né? Então eu fiz essa gordice aí. É bem gorda. No próximo eu vou ensinar como fazer um castelinho com bacon. Então é isso aí. Tchau. Se inscreve no canal. Vê esses dois vídeos aqui. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.